Música Por onde passamos louvando ao Senhor Grandes vitórias Jesus tem nos dado Embora sabemos que não somos nada Mas o Senhor tem nos abençoado De grande evangelho em versos cantados Nas grandes cidades e lá no sertão Falando ao mundo que só Jesus Cristo É o caminho da salvação Pedimos constante ao Senhor que nos guia Na Tua presença por onde for E da nossa cor pra sempre sair Parar de louvar o perfeito louvor A sua unção é indispensável É fundamental, não pode faltar Pois queremos ver salvação de almas Cura divina e o Senhor batizar As vezes cantamos chorando Porque o Espírito Santo nos invade a alma Sentimos voar em distância do mundo Pertinho de Deus com a alma em chamas É o fogo profundo que o mundo não tem Assim prosseguimos com Cristo na frente Voando nas asas da humilhação Descansando na sombra do Onipotente Voando nas asas da humilhação Descansando na sombra do Onipotente